É muito gratificante você trabalhar numa área onde continua preservada o meio ambiente, onde os animais silvestres, a gente ainda tem contato com os animais silvestres e quando a um animal assim que não está ferido, que está bem, que não precisa de resgate, é uma satisfação enorme devolvido para a natureza.